Olá, começa agora o programa Conexão Saúde. Vamos entrevistar hoje o biomédico doutor Roberto Figueiredo, mais conhecido como doutor bactéria, formado na Universidade de Santo Amaro. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, nosso é um prazer muito grande aqui. Botar as origens, né? Que eu me formei aqui na época era o ZEC, era o ZEC, organização do Tamarismo de Educação e Cultura, né? Aí, pô, agora tá mais chique, né? Viram universidades. Universidade de Santo Amaro. Mas foi muito gostoso, me formei aqui, né? Aí eu parti para as outras áreas, né? Depois, mas ainda estou ainda na biomedicina, né? Que eu trabalho com palestras, trabalho com toda essa área aqui. O assunto de hoje é bactérias. Doutor, vamos ver uma matéria sobre esse assunto? Com prazer, vamos lá. Pode rodar. As bactérias fazem parte de nosso convívio, sejam as prejudiciais que causam doenças ou as não prejudiciais à nossa saúde. Elas contribuem para a flora bacteriana intestinal, ajudando na digestão e evitando a proliferação de micróbios patógenos. As bactérias estão em todos os locais, né? Então, as bactérias são importantes, organismos que participam na ciclagem de nutrientes, né? Então, elas acabam auxiliando na decomposição de matéria orgânica presente no solo e, com isso, muitas delas são benéficas, né? Nesse sentido. Apesar de estarem presentes em todos os lugares, as bactérias mais comuns causam em seu hospedeiro as doenças já conhecidas, como bronquite, diarreia, leptospirose ou até mesmo simples resfriado. As bactérias mais comuns, então, que aparecem sendo patogênicas ao homem, são essas bactérias associadas principalmente ao nosso sistema respiratório, né? Então, um exemplo disso é a tuberculose, que é uma bactéria de extrema importância atualmente, né? Então, ainda existem muitas pessoas que acabam sendo contaminadas por essa bactéria e é através de eliminação de gotículas na nossa respiração, através de um espirro, uma tosse, que ela pode ser levada, então, de uma pessoa para outra. Devemos nos precaver com as bactérias mais comuns, aquelas transmitidas de pessoa a pessoa por contatos com objetos ou aquelas transmitidas pelos animais domésticos. Então, o saneamento básico é de extrema importância, porque existem, então, essas bactérias que podem veicular alguns patógenos por meio das fezes. Fora isso, quando a gente chega do trabalho, chega de um local com grande quantidade de pessoas, seja um metrô, seja um ônibus, o ideal é que a gente lavasse a mão com alguma substância como o álcool 70, porque uma das formas de contaminação também se dá através desse tipo de ambiente contaminado. Geralmente, muita limpeza, deixar animal para fora de casa. Eu sei que tem gente que deixa dentro, mas fora é o mais higiênico. Tocar de mão, você pega uma bactéria, porque se uma pessoa estiver resfriada ou com uma gripe, você pode pegar uma bactéria. Mas tem algumas que você não sabe onde elas estão e onde que a gente pode, como a gente tem que fazer o tratamento. Doutor, nós vimos na reportagem que as bactérias estão em todo lugar. Antes de detalharmos mais sobre esse assunto, nós gostaríamos de saber como elas se subdividem. Ah, bom, as bactérias fazem parte da nossa vida, né? Para você ter uma ideia, assim, 90% do nosso corpo são germes. 90%. Nossa, é muita coisa. É muita coisa, né? Simplesmente, 3 quilos do nosso corpo são germes. 3 quilos. Imagina 3 quilos de germes. E dos 10% que sobram, 10%, 70% é água. Quer dizer, só sobra 3% da gente. Em outras palavras, qual é a definição de ser humano? Uma caixa d'água contaminada que anda. E nós estamos aqui na Terra porque esse mundo aqui é das bactérias, né? Nós estamos aqui porque elas permitem. Nós transportamos, mas em contrapartida elas nos ajudam. Essa quantidade grande de bactérias que nós temos aqui no corpo, ela serve, como foi até falado na apresentação no filme, elas servem de proteção. Elas não deixam aquelas famosas bactérias patogênicas, né? Que é as que dão doença, elas penetrarem. Por isso que uma pessoa, quando tem uma doença, toma antibióticos, essa história toda, depois tem que até tomar uns remedinhos para repor a flora intestinal. Tomar muito iogurte, coisas lactobacilos, para repor, porque elas são altamente protetoras. Mas tem uma coisa interessante, que a criança não nasce com essas bactérias. Ninguém nasce. Essas bactérias provêm principalmente do ambiente da mãe. A criança vai demorar um ano para essas bactérias se instalarem. Por isso que é importantíssimo que as mães deixem os filhos, olha, mães de primeira viagem, não tenha excesso de cuidado com seus filhos. Eu sempre falo assim, que a mãe de primeira viagem é uma desgraça. O primeiro filho, ele acorda antes dele chorar. O segundo, ele acorda depois que ele chorou. O terceiro, ele acorda de meia e pergunta se alguém chorou até a noite. Isso mesmo. E geralmente o terceiro tem mais saúde. Então, criança tem que ser criada engatinhando, em contato com terra, em contato com arinha, em contato com animais. Quanto mais você... Interessante o seu colocação. Exato. Quanto mais você criar o seu filho numa redoma de vidro, mais problemas respiratórios ele vai ter no futuro. Então, a sua mãe não pode fazer algumas coisinhas básicas. Por exemplo, você não pode cuspir na colher do seu filho. Como é que você cospe? Assoprando na colher do neném. Assoprando. Não pode beijar na boca. E outra coisa que muita mãe faz, que eu já vi, você deve ter visto também em shopping centers, que a mãe ainda chupeta cai no chão, ela pega, passa na roupa, põe três vezes na boca e enfia na boca do coitado moleque. Isso pode levar à bactéria. Mas fora esses cuidados, gente, cria o seu filho sem excesso de cuidado. Porque ele tem que criar anticorpos e vai criar esse anticorpos no primeiro ano de vida. Depois do primeiro ano de vida, a criança, de repente, já está condenada a ter uma série de problemas respiratórios. Muito interessante. Gostei muito da sua colocação, porque, na realidade, eu fazia uma outra imagem sua com relação a isso. Excesso de proteção. E eu sempre aprendi que criança andar descalço, ficar livre, ajuda a proteger e criar anticorpos. Pessoal, fala com o doutor Bactérias. Fazer o que o senhor fala não dá para viver. Gente, eu adoro bactérias, tanto que eu trabalho com isso. E sei que você precisa ter contatos com ela. Tem algumas coisinhas que são totalmente erradas. Por exemplo, tem uma história, que aposto que muita gente já viu falar, a regra dos cinco segundos, que se um alimento cai no chão, se contar até cinco, conseguir pegar antes, as bactérias não pegaram. Então, tem um segredinho para todo mundo aqui. Bactéria, nós descobrimos que bactéria não tem relógio e bactéria não sabe contar. Então, gente, caiu no chão, acabou. Já era. Já era, não tem que jogar fora. Mesmo aquela balinha, a última balinha maravilhosa que a gente gosta, não tem chance, doutor. Eu estou achando que ele fazia isso. Mas não pode não. Não pode não. Inclusive, nós temos alguma coisa em torno de três bilhões de crianças que têm diarreia todo ano. Dessa aqui, nós temos três milhões de crianças todo ano, três milhões que morrem por diarreia. E dessa daqui, dois milhões e cem mil, que dá quase 70%, morrem por manipulação incorreta de alimentos. E se nós vamos ver isso daqui, qual é a razão? Porque quem dá comida para filhos, geralmente, são os pais. Nem o pai mata filho de propósito, geralmente. Vamos falar assim, geralmente. Só os psicopatas. Só os psicopatas. Então, se eles estão matando os filhos, primeiro, é pelo desconhecimento da maneira correta de preparar alimentos frente às novas bactérias. E tem uma bactériazinha que é terrível, que está matando muito, que é chamada cabeça durite. Já ouviu falar? Não. Cabeça durite é a cabeça dura que a população tem. De mesmo saber do jeito correto, você ainda tem que fazer errado. É errado colocar ovo em porta de geladeira. É errado arear panelas. Ah, nós vamos chegar a tudo isso aí. É errado assoprar bolo de aniversário. É errado colocar vinagre fora da geladeira. É errado colocar pregador de roupa e saquinho de biscoito. É errado assoprar leite condensado. É errado assoprar... Bom, tem um mundo de errado. Então, nós vamos chegar na nossa casa agora. Vamos chegar. Então, o primeiro cômodo, banheiro. Banheiro. Quantos cuidados eu devo ter no banheiro? A primeira coisa que passa pela cabeça da gente quando nós falamos assim, bactéria é banheiro. Sendo que, justamente, é o contrário. O banheiro é o local mais limpo que nós temos na casa. É mesmo? Exatamente. Porque você não encontra gotinhas de urina, nada. Qualquer coisinha que estiver no banheiro já é lavada imediatamente. É limpo. E não tem local na casa que você lava mais que o banheiro. Não existe. Mas alguns cuidados você tem que fazer. Primeira coisa é com a... O tampão da privada, do vaso sanitário. Certo. É impressionante que o brasileiro tem um prazer de se despedir. Ele tem um orgulho. Parece que ele olha e fala que beleza. Eu que fiz. Parece que ele quer se despedir. Quer a presa descarga. Descarga com oelho aberto. Com oelho aberto para ver ele saindo. Só que na hora que ele faz isso daqui, levanta o spray, que pode ficar por duas horas rodando pelo banheiro todo. Nossa, que absurdo. Por duas horas e caindo. Que são todos aqueles germes, inclusive vírus, os vírus. Uma criança está com uma diarreia, por exemplo, aí ela vai, aperta a descarga, aquilo é jogado para o ar, fica por duas horas rodando e cai onde? Depende da corrente, pode ir pela casa inteira. Nossa, principalmente vai cair na escova de dentes. Escova de dentes que você tem contato. Então, você sempre fecha escova de dentes. De adulto dura no máximo dois a três meses. A de criança dura um mês. Por quê? Porque a criança mastiga. E você sempre, você tem que, após escovar o dente, você tem que pegar e aspergir uma solução. Eu vou falar bem devagarzinho, de gluconato de clorexidina. Gluconato de clorexidina. Tem outro nome popular? A 0,12%. Pode ser um enxaguante bucal. Não diz que você cumpre farmácia, você põe no pulverizador e dá umas duas, três borrifadinhas e guarda a escova penduradinha com a cerda para cima num copo. Aquele ambiente do banheiro, normalmente o banho quente, normalmente o banheiro está fechado. Ele não é propício à proliferação de bactéria? Não, nada. Porque você deixa ventilar, logo, logo aquele vapor também solta. E se você deixar aí sim, com aquelas caixinhas que o pessoal fecha, aquilo foi uma estufa. Antigamente tinha aqueles espelhos que o pessoal abria, o espelho deixava tudo penduradinho. Você lembra que a escova, ela ficava, quando tinha o contato, ele ficava preto por baixo? O que era aquele preto? Ninguém pintou com graxa aquilo lá. Aquilo lá era um germes. Você deixava a tua escova imersa no meio de germes. Aquilo. Então, você tem que deixar sequinha, pulverizar isso daqui, depois de dois meses você trocar. Às vezes você olha aquelas mosquinhas, tem umas mosquinhas de banheiro que voam, umas mosquinhas com as asinhas, bem parece um pozinho, que elas chamam drain fly, que são moscas de dreno. Elas não fazem nada, só que elas avisam que está na hora de limpar o ralo. Por quê? Porque a pessoa toma banho, ela vai soltando pele. Aquela pele, que é uma verdadeira gosa, uma coisa nojenta, isso aqui fica na beirada, na beirada do ralo, aquilo lá vira como se fosse um gel, com água. Aquilo cresce bactérias, que aquilo é um meio de cultura. Essa mosquinha vem, coloca o vinho, que sai uma larva, essa larva se alimenta dessas bactérias. E aí forma o adulto. Ele não faz nada, só que se ele tiver, é porque está na hora de limpar. Então você tira o ralo, dá uma limpadinha, joga água sanitária com água quente, e limpa. Sempre que aparecer esse tipo de mosquinha, é a hora de limpar o ralo. Está na hora de limpar o ralo. E isso é a história. Exatamente. Se tiver bolor na sua parede, água sanitária, um copo de água sanitária, um copo de água, põe no despovilizadorzinho, de molhar essa mambaia, dá uma aspergida, isso daqui você tem que falar, para quem é propício, às vezes está um banho muito quente, e não tem ventilação, então começa a aparecer na parede aqueles bolores. Aquilo lá você respira, aquilo dá rinite, pode dar problema de asma. Então você joga pelo menos uma semana, uma vez por semana, é o suficiente. Você está com o banheiro higienizado, gente, não precisa usar nada daqueles produtos, que agora tem 500 mil produtos. Tem para tudo. E toalha, tem que ter algum cuidado especial. Precisa ter. Primeiro você não pode enxugar a sua escova de dente na toalha. Toalha de banho, gente, dura dois dias. Dois dias. partindo do princípio que as pessoas, elas se enxugam limpas. A toalha de rosto tem que ser trocada diariamente. A mesma coisa que o tapetinho. O tapetinho do banheiro, diariamente, nada, tem gente que põe, troca uma vez por semana, já põe tudo colorido, nada desse negócio. Então tem que ter sete tapetinhos, um para cada dia. Você pode ir lavando, se você tem. Mas pelo menos uns sete, uns três, quatro, cinco, seis, seis tapetinhos é o suficiente. Não é que você pisa naquilo, nada de ter fogo de contaminação na sua casa. Entendi. Aí você está com o banheirinho limpinho, né gente? Vamos começar então, agora o banheiro, você disse que é um dos lugares menos contaminados, né? Menos contaminados. Então vamos para a cozinha. Que é o mais contaminado. Então cozinha, primeiro item, pia. Que cuidado tem na pia? Bom, a pia, vamos começar com a coisa mais contaminada que você tem na pia. A coisa mais contaminada que você tem na pia está justamente o que? A esponjinha. A esponjinha. Imagine que todos vocês que estão vindo da gente fossem bactérias. Vamos transformar todo mundo em bactérias agora. Imagine donos de bactérias, seus bactérios, vocês não gostam de morar no local que tivesse água, vontade, comida, vontade, esconderijo. Onde é que você vai encontrar isso? Na esponja. Tem resto de alimento, tem umidade, né? Então se você fizer todo dia, isso que eu vou falar, hein? Você pega água, acabou o dia. Lava a esponja com água, né? Depois pega uma panela com água, põe para ferver. Na hora que começar a ebulição, você desliga. Pega a esponjinha e joga lá dentro. Deixa por cinco minutos. Retira com cuidado para não se queimar. Torce, né? Nunca me guarde sob o sabão. sempre em local seco. Se você fizer isso, a esponja dura uma semana. Uma semana. E tem gente que tem esponja, só tem um furgalinho, põe uma palha de aço, dura mais um mês. Nada disso, gente. Se você fizer isso, a esponja dura uma semana. Você tem que trocar toda semana. Se você ainda tem dúvida disso, pega a tua esponja e dá uma cheirada nela. Tem gente que fala, mas não tenho nojo. Como é que você pode ter nojo de uma coisa que lava o seu prato? Você vai comer. Então, você não pode ter nojo daquilo. Ela está limpando o seu prato. Então, são quatro esponjas por mês, seguindo a orientação que você deu agora. Quatro esponjas e eu aposto que para quem fuma, que não deveria fumar, mas para quem fuma, essas quatro esponjas vão ficar mais barato do que você gasta em cigarro. E ela ainda te faz bem. E o cigarro, pelo menos, te faz mal. Então, você faz isso. Paninho, aquele paninho que você coloca, ainda bem que aqui no Brasil ninguém põe o paninho e depois que está molhado, põe em cima da pia para secar. Nem em cima do fogão. Nada disso. Porque um paninho desses úmido, ele tem um milhão de bactérias a mais do que um tampo de um vaso sanitário de um banheiro público. Um milhão. Então, o paninho está úmido, bota para lavar. Ou então, usa pano descartável. Só que o pano descartável, ele tem que ser o quê? Descartável. Uma vez eu fui numa cozinha, o rapaz estava bravo comigo, ele falou, aquele pano descartável que o senhor implantou, uma porcaria. Não aguentou nem sete lavadas. Então, gente, descartável, né? Aquilo. Então, se já está com o paninho, já está isso daqui. Nunca me deixe a água parada na pia. Aquele rodinho é bom que você sempre puxa. Por quê? Aquela água pode ter bactérias e essas bactérias, o que elas fazem? Elas podem morrer e as de cima criam como se fosse um cimento de proteção sobre as bactérias de baixo. É o que nós chamamos de biofilme. Então, o que acontece? Depois você pode colocar desinfetante, seja o que for, não vai alcançar essas bactérias. Vai ter um foco de contaminação. Então, o segredinho que não é mais segredo do que a gente está falando, nunca me deixe a água parada sobre a pia. E um copinho de água sanitária toda noite, joga no ralo. São coisinhas básicas que você faz, que vai te dar muito mais saúde, não vai atrair tanto inseto. Lixeirinha de pia, pode esquecer. É a mesma coisa que você cozinhar do lado do lixo. Você falou um pouco sobre a água sanitária. Ela é tão boa assim para higienizar e eu percebi que toda vez que você fala em higienização, você cita a água sanitária. Ela é um produto que deve, em casa, pode ser usada para vários? Ah, pode. Só que você tem que ter alguns cuidados. A água sanitária, a base de cloro. Então a água sanitária tem que ter boa procedência. Aquela história que o pessoal pega as garrafas PET, que chega um caminhão na porta de casa, dona de casa, não sei o que, vai, você vai com o garrafão, isso não presta. É produto clandestino, você não sabe o que tem dentro. Evite qualquer coisa clandestina, desde produtos químicos até carne, leite, nada de coisa clandestina, principalmente carne suína, nada disso. A água sanitária, por que eu falo tanto? Porque é um produto que todo mundo é fácil comprar, é relativamente barato e funciona. Funciona. Para limpar piso, por exemplo, depois de estar limpinho, depois de você lavar, isso daqui, você pega duas colheres de sopa de água sanitária por litro de água, passa no chão, passa no azulejo, pode passar na pia, está ótimo. Duas colheres de sopa por litro de água. Duas colheres de sopa por litro de água. É uma diluição bem pequena. Bem pequena, olha como a coisa vai render. O que você só não pode fazer, pelo amor de Deus, e graças a Deus, o que ninguém faz, é pegar aquela bacia, vamos pegar um balde, colocar detergente, sabão em pó e água sanitária, misturar tudo. O pessoal tem mania de químico, só que a água sanitária... Mas dá a ideia de que protege muito mais. Protege, só que a água sanitária é incompatível quimicamente com o sabão. Então, uma vai destruir a outra, não vai nem limpar e nem desinfetar. Uma anula a outra. Uma anula a outra, você vai destruir um produto. Então, primeiro você lava, enxágua e por último desinfeta. É isso que o processo que nós chamamos de higienização. Tá certo. Estamos na cozinha. Mais um item da cozinha, a geladeira. Como nós devemos agir com relação à geladeira? Ah, bom, geladeira, primeiro você tem uma... A geladeira é uma caixa que ela fabrica vento gelado. É uma fábrica de vento gelado. Ela tem um compressor, o vento gelado é mais pesado que o ar quente. Então, ele desce e vai roubando o calor do alimento. Então, já parte do princípio seguinte, se ele vai roubando o calor do alimento, nada que você colocar na geladeira pode ser tampado. Por quê? Não seca? Não, porque a geladeira funciona pela movimentação de ar e rouba o calor. Você desce pelo menos por uma, duas horas depois que você tampa. Você tampa justamente para não ressecar. Ah, eu posso tampar, mas eu tenho que esperar. Depois de uma, duas horas. Porque se você... Sabe quando é que você sabe que errou? Você olha, tem aquelas caixinhas todas suando na tampa. Se estiver suando na tampa, ela abafou. As bactérias vão adorar. E porta também, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Nunca coloque alimentos de alta perecibilidade na porta. Por quê? Porque aqui no Brasil, as pessoas gostam de fazer a geladeira como se fosse um psicólogo, uma TV a cores, que a pessoa abre e fica olhando para dentro. Parece que psicologicamente a geladeira vai ficar chateada se não dá atenção para ela. Você já viu que não tinha nada lá dentro, mas parece que tem um cozinheiro preso dentro da sua geladeira que você vai, ou tem alguma coisa aí. Então, o local que mais sofre variação em temperatura é justamente na porta. Então, ovos. Ovos são de alta perecibilidade. Você coloca na parte interna, nunca na porta. Mas já tem o suporte por ovo na porta geladeira. Você reparou que é solto? Sim. Por que é solto? É solto justamente porque é uma ideia americana, que os americanos sabem disso. É para ficar solto, porque você tira, coloca os ovos e põe na parte interna. Quando não tiver nada, você põe lá dentro. Então, você não pode colocar meia cebola, meio tomate, meio laranja, parece que tudo que é metade vai para a porta. Por que eu faço com as metades? Porque desperdiçar alimento é complicado, né? Na parte interna. Você cubra com papel, pode ser um papel alumínio, então pode ser plástico, cubra justamente para não evitar ressecamento e coloque na parte interna um pratinho, coloca lá dentro, então essas caixinhas de plástico, você põe, deixa um pouquinho depois você fecha e na porta é só ketchup, mostarda, molho shoyu, vinagre. O lugar de vinagre não é embaixo da pinta e o óleo esponja. O lugar de vinagre é na porta, porque o vinagre estraga. Não é lugar para você colocar pilha para recarregar. E o óleo do lado da esponja? O óleo sem problema, você pode deixar lá embaixo porque o óleo não estraga. O que você não pode fazer na porta de geladeira é colocar a super bonder. Ainda bem que no Brasil ninguém coloca. Todo mundo coloca. Você pode colocar produto químico próximo ao alimento? Produto químico pode ficar próximo ao alimento? Não. Então por que as pessoas põem super bonder na porta de geladeira? Então nada disso, gente. Eu tenho que colocar num outro lugar. Entendi. Doutor, você está no quinto livro, esse último, cujo nome é Show Bactéria. Show Bactéria. Show Bactéria. Vocês estão vendo aí o livro. Conte um pouco da sua história. Ah, o início foi aqui na Uzequim, né? Foi na Uzequim. A ideia do... Ah, do Bactéria foi interessante. Eu lancei, eu tinha lançado um livro, um livro bastante técnico, chamado Programa de Redução de Patógenos. Esse livro deu origem a um outro livro, que é o Como Não Comer Fungos, Bactérias e Outros Bichos que Fazem Mal, que era voltado justamente para a área doméstica. E aí o que foi? Eu fiz lá que era para a área doméstica e não existia nada voltado para a dona de casa. Então eu fui chamado em alguns desses programas femininos. Durante o dia desses programas femininos, o Amaury Júnior, ele viu, o programa me chamou e nós fizemos três especiais. Fizemos, foram dois flashes, uma mistura fina que ele apresentava na época. Nisso, foi ver que a coisa é uma sequência, né? Ele me apresentou para o Jô Soares, eu fui no Jô, apresentamos um quadro lá que chegou até a ganhar um prêmio em Portugal, que é a melhor entrevista do ano, isso aqui e tudo, né? E daí eu fui contratado pela Record para fazer o programa diário que eles tinham lá. De lá, desse programa diário que eu tinha, que era o Note a Note, da Claudietro Eno, eu fui convidado para fazer o Plênio Fantástico. Então nós ficamos durante quatro anos, na época eu dei as maiores audiências do Fantástico, falavam sobre bactérias, a gente fazia isso daqui. Que eram tudo coisas polêmicas, né? Não se pode colocar o vim por de geladeira, não se pode errar a panela. Tudo que você fala de uma certa forma é um pouco chocante, porque é contra o que a gente faz normalmente, né? É contra o que a gente faz. É por isso que tem tanta diarreia. E agora, atualmente, aí eu fui para a Record. Então eu estou na Record, apresento três quadros por semana, e tenho um laboratório que é microbiotécnica. E graças a isso tudo aqui, com um agradecimento, tudo isso aqui que fez, o que eu fiz? Eu entrei no próprio Facebook, lembra assim? E montei um blogzinho no Facebook, que é o DR Dr. Bactéria, que é uma coisa totalmente gratuita e eu me comprometo diariamente a colocar gratuitamente alguma matéria relacionada com saúde, que as pessoas podem pegar, inclusive está no formato de PowerPoint, as pessoas podem utilizar para treinamento, para cursos. Então, o comprometimento que eu faço é um agradecimento pela população, por todo o carinho que as pessoas fazem para a gente. É do DR Bactéria e só curtir. Curtindo, pode pegar o que quiser lá dentro. Roberto, belo trabalho. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas muito obrigado pela sua presença. Nós convidamos você que volte aqui também no ano que vem. Com toda certeza. para um outro programa, quem sabe de uma hora ao vivo. Olha, com todo prazer. Nossa, esse compromisso eu já me considero não como convite, mas um compromisso da minha parte. Agradecer para todo mundo, uma pessoa extremamente simpática e competente aqui dentro, viu gente? Então, um grande abraço para todo mundo aqui e um grande abraço para vocês. Muito obrigado. O programa Conexão Saúde fica por aqui e você continue ligado na programação do Canal Universitário. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.